Trágico, bro Gangue do senhor Omar O seu tio morreu de asma A sua tia eu vou sarrar Trágico, bro Gangue do senhor Omar Fita do Richard Pryor A sua tia eu vou sarrar Garibaldo tá quicando Amorelo tá quicando Hoje a quicha tá sentando Beleza Jaya e Black Então vai ser você contra ela Então é Jaya Versus Emei Jaya começa Joga a mão pra cima que essa batalha vai ser épica Vai meu, vai meu, vai meu DJ Tisse O meu E ae rapaziada Não é os cop não Rapaziada aqui é nois Joga a mão Mais uma vez, ei Vou chegar pra te fatiar na rima Percebeu, sabe? É que isso aqui é batalha de esgrima Então já vou te cortando no meio Você tá ligado que agora eu não sou um bom moço Te cortando, eu tô te fatiando na batalha Agora você me chama de sono Tá ligado, você vai ser o meu freguês Pode fatiar, é o que eu te quebro Em duas vezes Tá ligado, aguento no peito Tá ligado que é desse jeito Segunda vez que eu tô colando E logo batalhando com esse freguês Mas eu te mato, você tá ligado Que agora eu vou te mostrar uma parada Eu vou mostrar pra você que nesse freestyle Agora você que ficou quebrada Você sabe por que eu tô te matando E tô fazendo o meu improvisado Você fala que você me corta em dois Tudo bem, eu tô te lá e tudo relato Você que falou que ia me cortar e colocar Não falava na minha boca Cala a boca, vou ser feio pra caralho Mano, você tá de toca Agora vou te falando Você paga de preto, mas tá com o cabelo amarelo Cadê a postura do gueto? Porra, mano, nós faz o castelo Mas o que é que tem a ver? Isso aqui, você tá percebendo Que aqui, postura você não teve Você quer falar de cabelo? Cara, é resposta, tá com o cabelo verde Não cala a boca, mano Você não sabe nada Tá ligado que eu te mato assim Você falou de cabelo, então sabe por que? Tô te matando, eu sou um super saia-te Mas de novo, já vi você mandando isso Muito das vezes Cadê a rima boa, coisa que você não fez? Você tá ligado, tudo improvisado Não é tudo decorado Ela fala que eu sou feio Essa mina é minha fã Fala que eu já mandei essa rima Tá me seguindo no Instagram Sabe nada, eu vou te quebrar na base Você tenta fazer isso aqui Só que de novo, você vai morrendo quase Você me conheceu E agora é desse jeito Eu tô te seguindo mesmo Amanhã você faz a mesma coisa Tá ligado? Não sou sua fã Porque eu não gosto de trap Porque eu sou do rap Eu curto mesmo o fuzete Vamo lá, vamo lá, vamo lá E aí galera, barulho pra batalha de novo Vamo pra quem gostou das viva azul Téia O Nói O Nói O Azalei Jaiá e Black Agora mina Cris e Black na cena Você começa Vai levanta a mão Vai, vai levanta a mão Vai, vai levanta a mão Vai, vai levanta a mão Vai Debochada Chega com nós, galera, chega com nós Joga a mão pra cima e vai, vai, vai Tu deve ser igual o teu parceiro Mó comédia, tá te plantar, soltar o flam, parceiro Você não tem ideia, mas eu já tô começando Eu chego te matando, quero o vento respondendo Porque eu vou te atacando Ó que cê veio rimar, nossa, mano, que futilidade Mano, eu já percebi, mas vejo que sua roupa é sua mentalidade Para de rir, mas faz uma de merda, por isso que eu sigo no momento Você fala que eu sou igual a ele, mas eu sou além do seu julgamento Sabe que, mano, você tá de deboche, eu jogo basquete Oh, oh, cê tá muito enjoativo, cê tá mais chato que rosa, chiclete Oh, oh, eu já tô te matando, cê quer falar da minha cor Mas tá colorido, mas eu te mato, cê é esquisito Tá ligado, cê tá desnutrido Ó, cê é tipo chiclete, mas aqui eu tenho atitude Claro que eu sou tipo chiclete Você não tem flor, então para de grude Claro, leque, que aqui você é zé Se é chiclete, o black aqui compete Você é pivete abaixo do pé De grude, sabe que eu sou freestyleira Não prefiro grudar em você, só debaixo da carteira Não tô te matando, sabe, mano, a rima é suicida Cê é muito zoado, porque tá de naikadira Disse cê bem desnutrido, mas eu já me enamorau Canta que eu falo amigo, hip hop é nacional Ela falou que eu tô desnutrido, só que eu uso meu poder mental Tô desnutrido, mas se o rap é alimento Garanto cê fez redução estomacal Ah, legal, sabe, mano, que a rima é reta Mas eu prefiro me alimentar do rap se fosse que você tava de dieta Pô, ah, cê tô te matando Ah, esse beat improvisando Pô, cê sabe que tá moscando Pô, cê tá morgando É, você tava de dieta, mas usa fralda geriátrica Sua rima é patética Se rap é alimento, cê fez bariátrica Por isso o rap é decente Com certeza aqui, esse é o momento Acho que pra você rimar, você teria que usar sua mente Um pouco mais do seu discernimento Terceiro, terceiro, terceiro É, não foi aquelas coisas não, né família Vamos, 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 convenhamos, convenhamos Vamos lá família Barulho por favor Por favor Eu vou falar agora Barulho para as rimas de Mina Cris Black Mãos para Mina Cris, quem gostou das rimas da Mina Cris Satisfação família Mãos para Black É terceiro round 5.200 pessoas Galerinha, galerinha, galerinha Estamos aqui no pico da audiência 5.300 pessoas online Galera, não vão perder a nossa festa de aniversário Eu vou aproveitar aqui um momento de merchandising Vocês conhecem a TechPix? Tá ligado, mano? Brincadeira, mano BDA 3 anos Não perca a oportunidade de colar nesse momento Que vai ser inesquecível Adquira já seu ingresso Que é o ingresso dos sonhos, mano Você nunca mais vai ter uma experiência como essa Cola na bilheteria digital Coloca lá BDA 3 anos Temos uma pessoa aí comentando E colocando o link aí pra vocês acessar Chega com nós, galera Tá no precinho? Quem começa? Mina Cris vs Jay A Mina Cris começa Joga a mão pra cima Que aqui vai ter descrédio Vai, 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 levanta a mão Vai, vai, levanta a mão Vai, vai, levanta a mão Vocês tá ligado que o bagulho é louco, né? Vai, vai, levanta a mão Vai, vai, levanta a mão Vai, vai, levanta a mão Decoro pro Tiago Pro Tiago Decoro pro Tiago Vai que decorou pro Tiago Pro Tiago Decoro pro Tiago Novamente agora Eu sei que vou recomeçar Matei seu amigo Minha legitimada Sabe que o free é louco Eu vou te matando Cê vai passando sufoco Cê não vai passando Cê quer fazer essa levada Que você vai arrumar briga Matou meu parceiro Eu também matei sua amiga Então já espera Que cê falou de carteira Senta na carteira J.A. Luke Te dá aula Só que deixa eu explicar conteúdo Te dá aula Não dá aula nada Prefiro ficar burro Sabe, maluque, o bagulho é louco Eu chego pra te gastar Sabe que esse rima é Eu prefiro embolar Eu te matou E essa que você perdeu Tentei ajudar Se faltou aula O problema é seu Tá ligado que no pistola Que eu tô rimando Você é muito fraca Se o assunto é freestyle Você nunca vai passar de ano Tô vivendo Tô vivendo é isso Só tô vivendo e fazendo Mano, da sua ajuda eu não preciso Sabe, mano, tudo bem A sua foi a intenção Cê queria me dar aula Mas não adiantar nada Se você não tem argumentação Pô Ei Sabe como é que hoje é a Luke Mata essa mina fraca? Eu tentei te ajudar Se você mesmo não se ajuda Você mesmo que se mata Ei Você que falou que você preferia Ficar burro Então por isso eu te mato Tudo bem Só dá batalha, mano Não precisa ajuda Ai, cala a sua boca Puta que pariu Prefiro mais me matar Do que esse argumento vazio Sabe, mano, deixa eu te explicar Seu argumento vazio Prefiro me sussuir Eita, porra Tô travando Mas eu vou voltando Não dá nada Posso até travando Que aqui eu bato de frente Contigo na parada Ah Cê bate de frente Tá ligado que isso aqui é um absurdo Ei Cê bateu de frente Esqueceu que você é carregue J-A-Luke É um muro Por isso que agora Eu tô matando você mesmo Entendendo como eu já chegou Agora eu só preciso É que você fala de vazio Pode pôr que é vazio Quando o Beat Trap J-A-Luke é sempre invasivo Uuuuh Palmas pra essa batalha Uuuuh Ai meu Deus do céu Vamos por hora de rima Barulho para as rimas de Mina Cris Uuuuh Valeu, família J-A-Luke Uuuuh J-A-Luke Black, próxima fase Palmas pra Anaí Muito mais, Aê Satisfação Satisfação total Tô lá, segunda vez aqui Mano, é G da hora Como eu sempre vou falar Porque é mesmo E mano Vou tá colando mais vez Satisfação Conheci você Cadê sua mulher Quero conhecer ela também Ela atrás Ah, ela ali Achei Tamo junto, família Palmas pras mira Que representaram Uuuuh O gato é assim E aí De 1 a 50 Tô com cigarrinho na orelha Ata chata na garupa Danço amigo de crack Respeito o suco de fruta O descolado do trap Tchau Tchau